O senhor aborda também a questão da recuperação e falência, a lei de recuperação e falência, também aplicada ao setor. O senhor pode dar algum exemplo para a gente? Olha, a Associação dos Magistrados, a PAMAGES, ela tinha um contrato que pode-se afirmar precursor de todos esses planos de saúde. Era um contrato com a Interclínicas, uma empresa que teria sido criada, segundo o pessoal que participou do início disso, teria sido criada com base justamente nesse grupo de juízes de direito de São Paulo que se associaram para se filiar a esse plano da Interclínicas. Era uma operadora ótima, funcionava muito bem. Quando veio a regulamentação pela lei 9.586, a Interclínicas cresceu muito e houve um desarranjo administrativo e ela sofreu intervenção da Agência Nacional de Saúde e foi liquidada. A carteira de clientes da Interclínicas foi adquirida por uma empresa do ABC Paulista e esses clientes continuaram tendo atendimento com algumas dificuldades no começo, mas continuaram tendo atendimento. Os magistrados optaram por não se filiar a uma nova operadora de plano de saúde e acabaram criando uma opção permitida pela lei que é ter um plano de saúde próprio, um plano de saúde coletivo, como tem alguns clubes de futebol, alguns clubes esportivos. Então, nós temos um plano de saúde próprio porque a nossa operadora sofreu intervenção e foi liquidada pela Agência Nacional de Saúde. E assim, dessas 1.200, 1.300 que havia há anos atrás e das quais hoje 200 ou 300 são operacionais, todas essas outras sofreram intervenção ou foram liquidadas ou foram adquiridas por outras. Doutor, quais são as principais queixas dos usuários de plano de saúde? Quais são os principais problemas que chegam ao conhecimento do Poder Judiciário? As queixas mais frequentes são as negativas de cobertura, fundamentalmente dos planos mais antigos. Estes são as fontes maiores dos problemas. A referência a planos antigos eu faço no sentido de dizer são planos contratados antes da vigência da lei 9.586, que é de 1998. Há planos anteriores a 1998 que não foram adaptados em nenhuma de suas cláusulas. Nem aquele atendimento mínimo que o artigo 10 da lei 9.656 obriga, esses planos têm. Alguns planos têm restrição... Mas a lei não retroage, doutor Prat? A lei trouxe prazos de adaptação desses contratos para as disposições da lei nova. Essas operadoras, muito descapitalizadas ou mal organizadas administrativamente, não conseguiram fazer esta... cumprir estes prazos de adaptação à lei nova e elas continuam com aquele contrato meio num limbo, assim, meio numa situação fora da lei com dificuldade para proporcionar essas coberturas mínimas. Nesses casos desses contratos, que são os que causam a maioria dos problemas, os juízes têm aplicado o Código de Defesa do Consumidor, que é muito pior para as operadoras do que a própria lei. A própria lei tem um certo equilíbrio entre as operações, entre os deveres e obrigações das operadoras. E o Código de Defesa do Consumidor não tem isso. Ele, efetivamente, é uma lei de defesa da parte mais fraca e não favorece muito as operadoras de plano de saúde. Doutor, nós temos uma queixa muito grande de operadora que fala o seguinte, olha, os médicos recomendam vários exames, fazem um pedido exaustivo de exame, laboratorial, de imagem, e de outro lado os médicos reclamam. Também a gente não tem tempo de fazer uma anamnese na consulta, fazer uma anamnese adequada, porque o que pagam o valor pela consulta é absolutamente irrisório. Então, a gente tem que fazer muita consulta e, por isso, a gente precisa ter exame. O que é que está certo nessa história? Se é que... E como é que o judiciário pode ajudar? Nenhum está certo. Os dois estão errados e o errado também é o consumidor que foi procurar aquela operadora que cria esses problemas. Não é possível. Mas o consumidor sempre é vítima da operadora que tem autorização para esse mercado, para comercializar o produto dela. É interessante a gente observar isto, porque os médicos precisam atender muitos pacientes no dia para conseguir pagar a despesa do consultório e sobrar algum para eles. Por causa disso, os médicos pedem muitos exames. Mas, fundamentalmente, essa quantidade excessiva de exames é porque, à medida que melhora o atendimento da população, e o atendimento da população tem melhorado apesar dos problemas, começa a surgir, junto com isto, a responsabilidade civil dos médicos. Então, nenhum médico hoje faz um diagnóstico especulativo. Ele quer um... O diagnóstico dele é feito com base num exame clínico, num exame... Mas, fundamentalmente, é do exame laboratorial. Ele faz uma anamnese, ele faz uma hipótese diagnóstica, mas ele quer a confirmação disto com os exames. E esses exames estão na mão de terceiros, de operadoras e de empresas que operam com laboratórios de análise clínica. E isto custa caro. A técnica, a tecnologia evolui muito rápido. E hoje, essas empresas prestadoras de serviço de laboratório, de exames especializados, elas têm um custo muito elevado. Então, esse aumento dos custos pelo desenvolvimento da tecnologia e a barreira de aumentar as mensalidades dos planos e seguros é que cria esse atrito aqui. Mas os médicos, em geral, têm razão, porque não é possível que um médico assuma a responsabilidade de um erro de diagnóstico para preservar o lucro da operadora de plano de saúde. A operadora é que tem que se defender melhor dessa dificuldade que os médicos têm para não assumir uma hipótese diagnóstica sem uma confirmação laboratorial ou de exames especializados. Tá certo. Doutor Maurício, gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Mas eu queria ouvir uma última resposta do senhor. O idoso está sendo bem tratado pelo setor? Eu acredito que melhorou o atendimento do idoso. Até porque eu sou um e estou falando aqui em causa própria. Mas o atendimento do idoso melhorou, sim, juntamente com toda a melhoria do atendimento, em geral, da saúde. Os críticos do SUS têm fundamento a crítica que eles fazem, mas é preciso olhar o lado bom. O SUS hoje proporciona um atendimento de base para a população que é muito bom. A imprensa divulga só os fatos ruins, os problemas, os defeitos, que são graves ainda, e fundamentalmente, como eu disse no começo, porque as verbas destinadas a esse sistema único de saúde nem sempre são bem aplicadas. Mas eu acho que o atendimento tem melhorado. O idoso ainda precisa, para melhorar o atendimento, ou para fazê-lo adequado, precisa de departamentos especializados em hospitais da rede pública, coisa que não tem muitos. Há poucos hospitais e clínicas especializadas no atendimento do idoso que têm necessidades especiais em relação ao geral da população. Mas eu acho que isso está melhorando, sim. Eu acho que o Estatuto do Idoso criou uma certa necessidade de atendimento especializado ao idoso, e isso vem evoluindo devagar, mas já está na preocupação dos nossos políticos, felizmente, que o idoso precisa desse atendimento especializado. Tá certo. Doutor Mauri, muitíssimo obrigado pela verdadeira aula que o senhor nos proporcionou aqui. Eu é que agradeço e muito obrigado pela atenção que me dispensaram. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.